Olá pessoal do YouTube, como o doce que ganhou o e-cat foi o quindim, então a vovó já tá aqui com tudo preparado para fazer o quindim para vocês, ok? E eu adorei também, por sinal até uma sugestão de um dos seguidores, que foi o quindim, porque aí eu aproveito tantas gemas que Rafael Marnicólico com essa receita tá deixando à parte, então vou aproveitar e vou fazer o quindim, ok? Porque agora só come clara, o que é que eu vou fazer com tanta gemas, meu Deus do céu? Tem dia que eu vejo aqui são 12, 14 gemas aqui, sem eu ter, sem saber o que é que eu faço, faço omelete e às vezes agora eu vou fazer o quindim. O primeiro passo é que tá as 12 gemas, 12 gemas, 500 gramas de açúcar, 200 ml de leite de coco, 200 gramas de coco ralado e duas colheres de manteiga. Primeiro passo é a gente passar as gemas na peneira para tirar aquele aquela película, né? Aqui ficou a película, ó, das gemas. Essa aqui eu descarto, não serve para nada, entendeu? E agora vamos adicionar o açúcar. Vou colocar aqui. E outra coisa, pessoal, é a primeira vez que eu tô fazendo o quindim, nunca fiz, tô fazendo agora e eu espero que dê tudo certo. Deixa eu dar uma misturada aqui, bem misturadinho. Ah, Nica, esse açúcar vai ter que dissolver bastante. Quando eu tiver bem batido, que ele ficar bem homogêneo, eu te chamo para tu mostrar aí o pessoal. E como é? Não, para ficar bem batido, misturado. E como é movimento? Esse aqui, só isso, até ficar no ponto, ok? Pronto, aí eu já misturei, certo? Ah, eu adiantei, coloquei as duas colheres de sopa já de manteiga aqui e bati, certo? Agora eu vou bater o coco, ó, vou botar o coco, certo? Ó, vou mexer agora. Tudo agora é mexer, mexendo. Ó. É molenga a colher? É, esse fuê, não gostei dele, não. Vou comprar outro. É molenga? É molenga, eu gostava daquele meu de ferro, ó, ó, trem nojento. É. É, não gostei dele, não. Porque foi barato, se fosse caro, não era assim. Foi quanto? Ah, eu não lembro, não. Eu comprei até com você, não lembra, não? Não lembro, não. Eu vou parar de mexer com esse fuê, porque tá muito mole. Vou mexer com a colher melhão. Ah, eu prefiro essa daqui, ó. Essa daqui se que mexe, que é durinha. Agora eu vou botar o leite de coco. A garrafa toda, né? 200 ml, a garrafa tem 200 ml aí. Manda botar a garrafa toda, então, tô seguindo. Pera, minha filha, não mexe, não. Gente, você não pode ter duas mãos ao mesmo tempo, não. É um bote inteiro do cão. Agora, pra misturar o fuê é retado, viu? Ele mistura mesmo. Ó o ponto, ó. O ponto é esse. A mistura... Não tem errado. E agora? Vovó vai encher as forminhas. Que tá untada com o quê, vó? Forma? Com manteiga e polvilhada com açúcar. Eu vou ligar logo o forno, porque na hora que eu for preenchendo as forminhas, eu já deixo ela já no coxo. Quando eu for colocar no forno, porque é em banho-maria, quando eu colocar no forno, são 40 minutos, ele no forno, viu? Então, você marca aí pra mim, que minha cabeça não tá muito boa. E por que tá com papel, vó? Porque o fósforo acabou, ó. Não venha perguntar, não. Você foi pro supermercado e não trouxe o meu fóforo, viu? Não venha, não. Você pergunta de deboche. Olha que sofrimento, gente. Olha. Nossa Senhora do Céu. O forno tá ligado aqui, é perigoso. Não pega fogo, papel. Ó, ó. Minha Nossa Senhora do Céu. Jesus amado. Fulgão não presta. Acendedor não presta. Vocês foram pro supermercado hoje, não trouxeram a porra do fósforo. Inferno. Eu vou parar aqui e fazer uma receita aqui. Enquanto eu não tiver com as coisas perfeitas, eu não faço mais uma receita aqui. Esse papel não pega fogo, rapaz. Até que enfim, pegou fogo. Ó, pra isso, que suprimento. Deus me livre, guarde. Sim, agora eu vou encher as forminhas. Ó, eu vou encher minhas forminhas até... Faltando mais aqui, ó. Ó. Aqui tá bom. Vou fazer, vou botar mais em outra forma. Nas outras formas, quando segue assar essa, fazer mais. Porque minhas formas são poucas. Já coloquei aqui, agora eu vou botar a água quente pra ir pra o banho, Mari. A água tá fervendo, né? A água está fervendo, ué. Botar com cuidado pra não cair no doce. Botar até o meio da forminha. Deixa eu ver aí se tá no meio da forma. Tá dando pra ver? Não tá dando, Nicole? Pra você ver aí. Não, ainda não tá, não. Não tá, não? Não. Não, aliás, tá no meio da forma, viu? Menina? Não tá no meio da forma, não. Deve tá agora. Ou então pergunta a Rafael. Ah, Maria. Menina, tu não tem noção de vida. Tu nunca tem, não tem o que ter? Em 40 minutos, se eu venho, dou uma olhadinha pra ver se já tá pronto. E qual temperatura, avô? 180 graus. Agora eu vou aproveitar esse resto que sobrou e vou botar na forma mais... Pra não perder a massa, né? Como eu não tenho mais forminha, pessoal, eu vou fazer um quindão. É quindinho, agora eu vou fazer um quindão. Com essa massa aqui, que sobrou. Sobrou não, né? Porque a minha... Perdi mais um pouco de água, botei ele no banho-maria também. Agora é só esperar sair do forno. Quando sair do forno, aí a gente mostra aos nossos seguidores como ficou. E aí, vó, ficou bom? Ficou, ficou um pouquinho douradinho, que eu gosto assim, meio douradinho. Não gosto dele branquelo, não. Depois eu vou esfriar um pouco pra poder, né? Tirar daqui. Ficou quanto tempo no forno? No forno? 40 minutos. Não foi 40 minutos que você botou? Foi. Tá. Vou tirando aqui pra esfriar logo pra poder desenformar. Eu desenformei e coloquei nas forminhas. Então, deixei uma pra mostrar a vocês como é que eu desenformo pra ficar uma forma mais fácil. Ó, vocês pegam a faca aqui, que não tem a ponta, certo? Possivelmente aquelas facas que a gente passa a manteiga, ó. Passa aqui, ó, ao redor dela, ó. E pronto. É só pegar a forminha, abrir e virar ela aqui, ó. Pronto. É o... No instante sai da forma. Aí, enganchou aqui. Vendo? Pronto. Aí tá o esquimbinho. A vovó vai partir um aqui, que deve estar uma delícia. Olha, menina. Maravilhoso. Muito bom. Meninos, é uma delícia. Vocês façam, marca a vovó lá e façam também. É muito bom. Tchau, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi a primeira vez que a vovó fez o quindinho. Agora eu vou ficar preguiça. Beijo, galera. Um resto de final de semana maravilhoso pra vocês e uma boa noite pra todos vocês. Um beijo. E até a próxima receita, né? Porque vai ter várias. Então, tchau. Obrigado. E continue assistindo aí as receitas da vovó, que vai ter surpresas. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.